Essa nova etapa cultural da vida da humanidade Estamos iniciando mais um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto Durante todos os sábados, das 20h30min às 21h Apresentado por mim, Gilmar Cirino E hoje na companhia da minha amiga Regiane Boa noite, Regiane Boa noite, Gilmar Boa noite, pessoal Boa noite, seja bem-vinda E também hoje no nosso estúdio, na companhia também da Vanessa Quero aqui também mandar um forte abraço para todos os estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo Que estão em nossa sintonia pela internet ou pelas ondas do rádio da Manchester AM 590 E a todos os internautas que curtem, comentam e compartilham pelas redes sociais Pela nossa página no Facebook, Cultura Racional de Anápolis E especial mandar um grande abraço a todos os estudantes da cultura racional da nossa querida cidade de Anápolis Hoje, sábado, todos estavam reunidos lá na Praça do Bom Jesus, centro da cidade de Anápolis Divulgação com painéis E amanhã domingo, dia 9, divulgação também com painéis e com a banda racional Divulgando a fase racional Parabéns a todos os carabaneiros da cultura racional que compareceu e colaborou com mais esta missão racional Ok, maravilha Vamos entrar também com o tema da noite de hoje De um assunto e um tema bastante interessante E como não é diferente nenhum dos assuntos da cultura racional Que sem sombra de dúvida, todos os assuntos são de fato interessantes E hoje se trata principalmente do curso primário da cultura racional Portanto, temos aí o curso primário Que é o encanto, isto é, abaixo do sol E o curso secundário, acima do sol E o curso superior, que é junto do racional superior O nosso mundo de origem, o mundo racional O curso primário é esta vida dos mistérios, dos enigmas e das experiências Para no final, acabar tudo em nada Porque o que surge do nada, acaba em nada Então, encanto é onde nós vivemos E existem os mistérios sem solução Agora, desencanto Todas as soluções de toda a formação deste mundo e sua criação O curso primário por estarem presos à matéria E principalmente sem solução desse enigma Não é mesmo, Regiane? É, sim Sabiam que eram assim Mas não sabiam por que ficaram assim Ignorando seu ser e tudo enfim Fazendo mistério de tudo Por nada conhecerem de certo Falando como papagaios inconscientemente Por serem cantados como um animal qualquer Que tudo é preciso aprender para saber Se não aprender, não sabem É, isso que é o mais É, condições de desequilíbrio maior Se não aprender, não sabem Por isso que é preciso aprender para saber sempre E este, na realidade, é um curso primário O curso do encanto O curso onde se trata deste astral inferior Por pertencer à matéria ao mundo inferior Ao mundo do encanto E principalmente dos mistérios Dos enigmas Das experiências Que não têm mais fim E este curso primário Que do qual é falado Nos livros do universo do desencanto Nos coloca aqui numa condição De seres Totalmente Na última classe de formação Somos seres terrestres E Essas experiências Que não têm mais fim Das aventuras E aventurando sempre Para ver se dá certo ou não Um mundo Do desequilíbrio Um mundo E do qual As pessoas se encontram Em total comportamento de animais Então trata-se Dois mundos Encantados Dos habitantes da terra Dos habitantes do espaço Principalmente Entre o sol E a terra E que essa diferença É o mundo visível E o da matéria Que é o mundo Invisível E dos habitantes do espaço E há de se lembrar Regiane Que no programa passado Eu comentei a respeito disso Que nós Seres de matéria Temos essa dificuldade Do campo Da invisibilidade Do campo invisível E que no entanto Onde nós nos situamos Que é um curso primário Onde todos nascem Sem saber Para tudo aprender E o pior de tudo Ficarem na mesma Por que Por serem encantados Então Temos acima do sol O curso secundário Onde habitam Outros seres invisíveis Que são Os planetas Sim Na verdade Nós somos Os cegos de olhos abertos Né, Gilmar? Cegos de olhos abertos Muito bem observado Então Então acima do curso secundário Secundário Porque está abaixo Da planície racional É o curso superior Que é junto Do racional superior Na planície racional Então para que se imunizem E o corpo fluídico Volte ao lugar de origem Para que não nasçam mais aí Tratem de conhecer O que é imunização racional Para terem certeza verdadeira Do seu ser E de todos os seres Para saberem o porquê viviam E vivem aí Nessa vida de inconformados Que inconformidade, hein? E botem inconformidade nisso, né? É interessante também Caros ouvintes Vocês principalmente entenderem Que com a imunização racional Nós não vamos mais nascer daqui Isso que é um privilégio enorme Né, da cultura nacional E o interessante É que as pessoas Não têm uma certa conformidade A viver neste mundo Ninguém Ninguém Nunca está conformado Na religião Por muito bem que estejam, né? Não estão conformados Por a matéria ser de origem do mal E o que é mal Está sempre, sempre, sempre sofrendo Nunca está satisfeito Por quê? Porque não conhecem o bem O ser humano Ele nunca viu o bem Fica sempre à procura dele Como estão todos no mundo E onde vão encontrá-lo? E onde vão encontrá-lo? Agora podem Agora sim Na fase racional Vão encontrar Só na imunização racional A matéria é de origem do mal É mal puro É mal puro Por ser mal Por si mesmo se destrói Se acaba Morre E portanto, caros ouvintes Refleta sobre isso Nunca conheceram o bem E isso é tão simples E isso é tão simples de entender, né? E se o bem existisse aqui na terra Não existiria todas essas desavenças E contendas existenciais no mundo Não é mesmo? É Então ficariam aí A vida inteira procurar o bem Sem encontrar Porque ele não existe na vida da matéria Se tudo é matéria Se tudo é de origem do mal Aonde é que vão encontrar o bem? Agora existe a palavra bem Mas só existe na palavra Que é para engambelar Para amansar Para atrair Para catequizar Para viver iludido sem esperança Espere que um dia Espere que ainda vai vir o bem um dia É E é por isso que a esperança é a última que morre, né? E sempre por esperar por este bem Mas é como ficou muito bem colocado, né? Um bem que só está na palavra E isto faz com que através deste engambeiro, né? Que veio realmente de fato De uma maneira para catequizar Fica o ser humano naquela esperança De ficar bem um dia Ou seja, naquela ilusão Por desconhecer a origem do seu ser Do ser da matéria Que é de origem do mal E por o bem não existir É que não se vê ninguém satisfeito Todos no mundo vivem insatisfeitos Porque ninguém está bem São de origem do mal São maus A vida é um mal por ser material E isto é algo, caros ouvintes Que é de fácil reflexão A matéria, ela é de uma constituição De um mal, né? E do qual por si só se destrói E onde é que se encontra o bem, Higiene? Onde é que está o bem, hein? Onde vão encontrar o bem aí? Todos desassossegados Todos preocupados Todos cheios de problemas O desassossego é grande universalmente A palavra bem foi uma palavra inventada Criada pelos homens Como todas as palavras para se compreenderem Olha só A palavra bem foi uma palavra inventada Criada Então, para quê? Para que houvesse uma compreensão entre nós Inventaram essa palavra bem Para quê? Para amansar E catequizar os selvagens Para acalmar as pedras Haja visto, caros ouvintes Que a ferocidade está tão explícita No nosso cotidiano, né, Higiene? Estamos vendo aí As violências, né Que estão no monitor do computador Na TV, nos jornais, na revista E não conseguem acabar com essa violência Então, o que que acontece? Faça isso Que você vai ficar muito bem Ou faça aquilo, né Mas não acontece o fim dessa violência Então, se as feras humanas Estão bravas Estão bravas Acalmam Ficam ranças À espera Daquele bem Enquanto está À espera, né Naquela esperança Dava tempo de domesticar De amansar De amansar Ficavam naquela esperança De que iam ficar muito bem Então, com aquele interesse De ficar bem Ficavam obedientes Humildes No bem que ia receber E este bem E este bem Sempre, sempre Da palavra É um iludido E um iludido É um inconsciente Iludido Com as fantasias Iludido Com as aparências Iludido Com as artes Iludido Com este presépio Que é o mundo Do encanto É o inconsciente Que não sabe Por que aí nasceu Não sabe Por que aí vive Não sabe De onde veio Não sabe Para onde vai E fica admitindo Tudo isso E falando Como um papagaio Inconscientemente Porque de realidade Nada conhece Nada sabe A não ser agora Que estão sabendo Vendo e sentindo O drama do encanto A luta dos inconscientes E hoje Tomando conhecimento Da verdade Como ela é Do encanto E do desencanto Lutam um pouco Para se libertar Da vida dos inconscientes Que é a vida Do encanto Então Curso primário Curso secundário E curso superior Que interessante Muito interessante Essa foi uma Pequena Introdução De alguns Dos temas Da cultura racional Que é do curso Que fala agora Do curso primário Vamos então Partir para um outro tema Da cultura racional Que é O resumo Da formação Da terra Mas É praticamente Impossível Deixar de fazer Um Gê Comentário Sobre essa questão Da Formação Desse curso primário Caros ouvintes Que Se encontram Todos Nessa primariedade E nessa Labuta Dia Após dia Nessa Digladiação Nessa contenda Em que hoje A confusão Se tornou Uma situação Generalizada E isto É algo Que não precisamos Aqui especificar Tamanhos Incrível E partindo Para o segundo tema Da noite de hoje Que é o resumo Da formação Da terra É interessante Lembrarmos Que Todos Que estão aqui Que estavam Na planície nacional E entraram Na parte Que não estava Pronta Para entrar Em progresso Por não estar Pronta Ela Que começou A se deslocar Da planície E veio descendo Nessa descida Começou tudo A se deformar Esses habitantes Perdendo As virtudes Essas Se acumulando Com o tempo Esquertando Cada vez mais Até se transformar Em fogo E conforme Progredindo Esta planície Perdendo as virtudes Como uma coisa Que se transforma Em outra Essas virtudes Se reunindo E formando Uma infinidade De corpos Visíveis E invisíveis É bom lembrar A vocês Caros ouvintes Que todas Essas Informações Estão contidas Nos livros Universo em desencanto E faz parte Do desenvolvimento Do raciocínio Que tem A total condição De entender Todas essas minúcias Dos livros Universo em desencanto Lendo Os livros Para que Através Da leitura A condição De compreensão É muito simples E natural Não é mesmo Regina? É Os corpos Visíveis Eles são Os planetas Que por serem Deformados É que são Diferentes Uns dos outros E conforme Viam progredindo Se distanciavam Cada vez mais Da luz Os invisíveis São os que habitam Aí no espaço E que vieram Se deformando Essa luz Foi esquentando Essa planície E com o tempo Devido ao calor Começou a sair Uma resina Com o tempo Veio a extinção Desses corpos Os que se extinguiram Em cima da goma Que com o calor Começou a ficar mole E depois gomosa Gerou o sexo masculino E todos os seres masculinos E os que se extinguiram Em cima da resina Da planície Gerou aí O sexo feminino Sim Isso daí Para nós Somos estudantes Cultura Nacional É simples explicar Que essa Formação dos seres humanos Que fala Dessa parte gomosa Que é a água Que é o sêmen O homem Tanto é que o sêmen Que é um líquido Como o osso Que é da água E a mulher Que é da resina Que é da planície Que é a terra Gerou o sexo feminino Ou seja A terra É produtiva Como a mulher Assim Produtiva Também Bom Eu quero Aproveitar aqui A oportunidade Mandar aqui Um abraço Um forte abraço A todos os estudantes E componentes Da banda Da cultura Racional Que colaboram E divulgam A fase nacional Em todos os cânceres Do mundo E em especial Um abraço Ao fiel ouvinte De todos os sábados Jair do Arte Aquele abraço Meu irmão Um abraço Ao Justine E sua esposa Marlene Lá de Abrajania E um abraço A Mônica E aos seus filhos Lá de Brasília Um abraço A você Ouvinte De todos os sábados Mande sua dúvida Sua crítica Sua participação É muito especial Para nós Ligue 62-3328-9150 62-3328-9150 E por fim Um forte abraço A todos Que estão Em nossa sintonia A todos O nosso Muito obrigado Pela audiência Bom Eu vou mandar um abraço especial para minhas irmãs, a Gisele, a Márcia e minhas sobrinhas, a Brendinha, mas a Daiane. Elas estão aqui me escutando, escutam a rádio todos os sábados. Elas são fielmente estudantes da cultura racional e estão aí nessa luta. Um abraço para todos. Ah, sim. Obrigado também pela audiência. Bom, e dentro do tema, desse segundo tema, o resumo da formação da Terra, falando sobre essa questão da formação, é importante também lembrar aos nossos ouvintes, que ainda não são estudantes de cultura racional, saibam você que toda essa formação, de toda essa criação e deformação de todo este universo, ela está contida não tão somente nos livros Universo Desencanto, mas também principalmente no desenvolvimento do seu raciocínio, com o desenvolvimento do seu raciocínio, você vai saber tudo o que você era antes de ser assim como é. Sabe por quê? Porque o seu raciocínio foi o acompanhante de todas as fases, transformações e metamorfose. Na realidade, o seu raciocínio, ele é como se fosse a caixa preta de toda essa viagem que nós fizemos, desde a origem que éramos luzes até a materialização dos nossos corpos. E assim, todos os seres do sexo feminino são de origem da resina, que empolou com o calor, torrou, virou carbão e depois cinza, ao qual deu o nome de Terra. Olha só que interessante. Tanto é que a mulher, que é de origem da Terra, que é produtiva, como agora eu falei, e se derretendo virou uma goma e desta goma um líquido grosso e com o tempo mais fino e daí virou a água. E os seres invisíveis se deformaram nas virtudes que a planície ia perdendo, não chegaram a se deformar de todo. Eis a razão de existirem seres visíveis que são os planetas e seres invisíveis. E tudo isto conforme iam perdendo as virtudes, as virtudes dando a formação de outros seres, como a Lua, as estrelas e os demais seres. É isso, Ejane? É. Depois que se deformaram em animais racionais, passaram essas 21 eternidades, todas elas já esclarecidas no universo em desencanto. Para que conheçam tudo isso, leiam o livro da formação, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O livro da origem dos seres, sua formação e criação, a gênese verdadeira. Interessante. É, e isso agora, né, Ejane, todos de posse de humanização racional, né? Para retornar em uma vez, humanizados ao seu lugar de origem, que é a planície racional. E por isso foram qualificados na realidade de animais racionais, para a origem ser racional. Mas até então desconheciam a origem, sabiam o que eram animais racionais, mas não sabiam o porquê. E hoje conhecedores, né, da sua base de origem e sabendo como retornar ao seu lugar verdadeiro, por meio da imunização racional. E eram racionais puros, ô Ejane? Eram racionais puros, limpos e perfeitos na planície racional. Devido ao livre-arbítrio, se deformaram, viraram bichos, e daí se classificaram de animais racionais, por a origem ser racional. Eram encantados por não saberem da solução de seu ser. Não sabiam o porquê assim eram, nem muito menos o porquê o mundo assim é. E hoje desencantados, conhecendo todo esse translado da origem de tudo e de todos, o porquê do mundo e de todos assim serem. Hoje desvendados todos os enigmas, todos os mistérios, e são conhecedores do verdadeiro caminho certo de todos, que é a imunização racional. É necessário se imunizar para voltar ao lugar de origem, para não nascer mais aí nesse encanto, perdendo tempo com essa vida de sofrimento. Então, quem vos fez assim, foram os próprios que estão. Quem criou o mundo assim, foram os próprios que estão. Quem é culpado de todo esse sofrimento, são os próprios que estão. É interessante que no próprio Conhecimento Cultural Nacional, ele diz que se assim somos, agradeça a si mesmo. Porque se assim fizemos, é porque estamos nas condições que estamos. Ninguém é culpado de viverem iludidos, fantasiados e, principalmente, sofrendo, vendo a morte a todo instante, por não terem garantido, vivendo desequilibrados, atordoados com a vida. São os próprios que estão. São os causadores de tudo isso. Esse embusteirismo, né, grosseiro, um embuste, né, e onde tudo aparentemente vale e verdadeiramente nada vale. É como diz, né, que neste mundo tudo é bom, mas nada presta. Porque aparências não são verdades, surgiram do nada, formaram-se em tudo aparente e resumindo-se outra vez ao nada. E interessante lembrar aqui também, principalmente, é que a morte é nossa companheira de todos os dias, né, e o sofrimento idem. As pessoas não querem sofrer e sofrem, não querem morrer e morrem. E quem são os culpados de tudo isso? São os próprios habitantes que estão. E por isso vivem o mundo por conta de seus habitantes, sem saber o que vão fazer para endireitá-lo. Nunca, nunca conseguiram, porque não são daí. Se desse mundo fosse, seriam eternos. Por daí não serem, é que desaparecem sem esperar. Quem são os culpados de tudo isso? São todos que estão. E quem são os culpados dessas decepções, dessas ilusões, de todo esse prelúdio, ludibriador? São todos que estão, não é mesmo, Regina? Portanto, não percam mais tempo. Leiam para se imunizarem e voltarem ao seu lugar de origem, por meio da imunização racional. Ninguém se conforma com esse mundo. Ninguém se conforma com a vida. Porque ninguém se conforma com o sofrimento. Ninguém se conforma com a morte. Quem são os culpados? São todos que estão. E assim, até que chegou o dia de todos saberem de onde vieram, como vieram, porque vieram, para onde vão, como vão, por meio da imunização racional. Exatamente. E essa é a única condição de retorno ao nosso mundo de origem, que é através da imunização racional. Não há uma outra condição a nos ter essa. E no terceiro subtítulo do livro, Universo Desencanto, é a confusão dos confusos. Olha que interessante. As confusões são feitas por quem já vive confuso consigo mesmo. Nós não temos nada com atraso de ninguém. E um confuso não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe o que quer. A inconsciência dos confusos é tanta que vive tonto, sem saber o que quer, sem saber o que fez. E o natural dos confusos é o desequilíbrio. Não é mesmo, Indiana? É. O desequilíbrio faz a pessoa confusa, ao passo que o equilibrado não é confuso. E por isso sabe colocar as coisas em seus lugares. Sabe distinguir o bem do mal, o bom do ruim, por ser consciente. Quem vive confuso consigo mesmo faz confusões aonde não existe confusão, porque já vive confuso consigo mesmo. O confuso não sabe distinguir, devido ser confuso, o certo e o errado. Então diz, o que está certo está errado, e o que está errado está certo. Quanta ilusão, né? E assim, o que acontece? Encontrando o certo, devido a serem confusos consigo mesmo, e por serem assim, fazem confusão de tudo. Acha que tudo está confuso, acha que tudo é confuso, ou viver confuso consigo mesmo. Esses assim, são doenças do cérebro, e o doente fica variando deste jeito. O estado normal destes doentes é variar, e quem está variando está desequilibrado, e fica fazendo confusões pelo seu estado de doente, onde não existe confusões a fazer. E o mundo está cheio destes doentes. A confusão é natural. Enquanto a pessoa não conhece as coisas como são, mas depois de conhecer mais ou menos, não é admitível, admissível confusões. Confusão é para quem não conhece do que se trata, mas para quem conhece o que se trata, só mesmo sendo doente para ficar variando, quem não sabe se está certo ou errado. É isso aí, quem vive variando é porque está variando, não sabe se está certo ou errado. Faz confusão por não saber interpretar a verdade como ela é. Só mesmo quem vive confuso consigo mesmo é que não pode interpretar as coisas como são. E assim tem pessoas com aparência de bom e sadio e são somente aparências que na realidade é um verdadeiro doente, vive tonto, confuso consigo mesmo e com tudo. Estes assim acabam mal ou já estarem mal e por isso vivem mal e o bom vive bem. Bom, chegamos aqui mais no fim do programa da cultura racional. E para finalizar, quero aqui mandar um forte abraço a todos os advogadores ativistas da cultura racional de Anápolis, do Brasil e do mundo. que tem se comportado com muito comprometimento com a paz racional através das divulgações de porta em porta e com a banda racional. Todos estão de parabéns e o nosso muito obrigado a todos que estão em nossa sintonia. Boa noite a todos e até mais um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. do Bernardo e o João